Música 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 Já estamos gravando? Oh, cheito, eu não estava preparado Psicologicamente pra isso Ok, bom Precisamos de um jogo interessante pra essa semana FRESH Puta que pariu, Fresh, caramba Bom, eu preciso de um jogo interessante pra essa semana Será que você consegue me arrumar um? Ok Como que isso funciona? FAZ FUDER Pai perco a porra, não sabe que eu na janela Música Oh, o que é isso? Música Música Yes, yes Chega de jogos suíços Finalmente, todo mundo sabe Que eu adoro os jogos do Mickey Quest of Illusion, World of Illusion Mickey Mania e Magical Quest Praticamente todos os jogos da Disney na época são bons Até os... Jogos Educativos Música 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 Fresh Fala sério, eu não tenho mais idade pra esse tipo de merda É só o que estamos pra hoje By the way Tô quase dando em jogar do you Ninguém liga pra isso Música 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 Faz foder Ok Vamos ver isso aqui Mickey e Safari em Leatherland Música Música Espero que ele não fique repetindo a mesma frase toda santa hora Eu acho engraçado isso na caixa aqui Tem uma abelha carregando um B É B Pinhadinha escrota Ok Mickey e Safari em Leatherland É uma maneira deliciosa de ajudar as crianças Deliciosa? Shhh Três modos diferentes de jogo Diversão para todos os iniciantes intermediários e avançados Hã Então esse jogo Provavelmente que tenha um pouco de desafio no falo das contas Hã Legal que possa estrear o meu NES Lindo né Que porra é essa aqui? Hã que nojeira Né criançada Isso é um NES americano original O antecessor do Super Nintendo A fita entra Aqui E sim É bem bizarro se for pensar mesmo Ainda mais para quem viveu a era 16 bits né Bom Mas fazer o que? Música Ok O jogo lançou em 92 Bem no finalzinho da vida do NES E vemos que as empresas que fizeram esse jogo Nem existem mais E essa High Tech Expressions Você provavelmente conhece Mas não tem ideia do tipo de jogo que ela fazia né Bom fique sabendo que eles fizeram Mega Man Para o MS2 Isso é um bom sinal Não é? Não é não Vamos partir daqui Hum Ok Nada de errado na tela de título Bom primeiro devo agradecer ao Thiago Duarte Por essa fita que ele me deu de presente Há muuuito tempo atrás É Obrigado seu cheirador de merda de cavalo Relaxa eu ainda te amo Enfim avançando Yeah Normal Advanced E Super Advanced É isso que eu quero Já tenho quase 25 anos Eu devo ser digno de jogar no level Hard nesse joguinho educativo Ainda mais ele me ensinar a falar direito Bind Chrono Trigger Célebro Hipoblema né O que foi isso? Essa é a voz do Mickey Ok Ok temos aqui o mapa para selecionar as fases Temos o pântano, floresta, selva, pirâmide, ok Caribe e Yukon Yukon? Isso é no Alasca certo? Por que simplesmente não chamaram essa fase de montanha? Hã? Então qual é o problema de Egito no lugar das pirâmides? Ou África na selva? Ué pântano mesmo podia ser Mississipi Por que que os únicos com nomes são Caribe e Yukon? Não era para ser um jogo educativo? Então me ensine Ok vamos no Caribe Pois eu gosto daquele filme que tem piratas e barcos e... Yeah Oh boy Oh boy Essa é a única frase que vamos ouvir no jogo inteiro, não é mesmo? Haha Droga Eis que vem o pateta E o Mickey mostra ser mais decidido do que a Rebecca Black E entra sem dó no carro Ok, o jogo não parece ruim, a jogabilidade é bem fluente Aqui é o básico, você anda, pula e ataca Sua missão é chegar até o final das fases e pegar esse bloco Que revela ser uma letra mais pra frente Mas no caminho existem alguns balões que te dão uma letra São três em cada fase E quando você pega as três, você completa uma palavra Que o Mickey só letra pra você P-I-G-O-I Haha Sabe o que deve ser legal? Mixar o que o Mickey fala Why you so much? I am V-I-O-T Hum, sei lá, eu não sei pra quantos anos é a indicação desse jogo Mas só letrar palavras de três letras é meio noob demais, não? Isso porque estou no modo super advanced Uuuuh Por acaso no level normal, que é o mais fácil Ele só letra palavras de apenas uma letra? Ah não, é de três mesmo Ok Então qual é o ponto de ter o modo hard? Esse jogo é muito feliz Tô me sentindo uma criança E ohohoho, que manobra radical foi essa aí? É assim que ele sobe os degraus? Hehehe Isso é tão brrrrrrrr quanto os saltos do Link do Majora's Mask Até agora eu não entendi Eu sou imortal? Não existe nenhuma indicação que eu leve o dano dessa tartaruga Não tem nenhum tipo de power up nas fases Muito menos uma barra de vida na tela Talvez essas tartarugas são apenas inocentes no cenário Já que eu posso usá-las como um degrau a mais para subir em áreas mais altas Ou quase Bom, agora que eu subi tudo eu vou me jogar, pois eu não tô nem aí com essa merda Au, isso deve ter doído Não, tem que me jogar direito Heeeeeee Heee, eu me quei nada? Esse é um alívio Pois a maioria dos jogos de NES Água é algo fatal Isso meio que até hoje Hehehehe Personagens burros que não sabem nadar Ok, passando a fase a gente captura uma das letras que fugiram do alfabeto Que enredo babaca E o Mickey coloca nessa máquina doida aí Que o pateta fica o dia todo trabalhando igual um escravo só pra manter ela ligada Oh boy, trabalha aí seu idiota Oh, o que tá acontecendo aí em cima? Eu não gostaria de ser convidado pra esse tipo de festa Depois temos que colocar a letra em seu lugar Oh Ha, eu acho que essa foi a parte mais desafiadora do jogo até agora Uh, último chefão Último chefão Último chefão? Do ninja gar... Você já tá tentando nisso? Porra cara, se toca, ninguém liga pra isso Ninguém liga pro que o jogo você tá falando Acho engraçado como a música se repete quando o Mickey fala Ok, isso é felicidade demais hein Sossega o facho aí Vamos escolher outra fase Oh boy Oh boy Ok Que que tá acontecendo aqui? Por que... Por que que... Por que isso aí? Por que que a cobra não morre? Esses bichinhos que são do jogo do pateta de Mega Drive Duvido que eu seja o único que jogava esse jogo São os únicos que morrem Ou quase Calma Calma Nesse jogo Eu sou imortal Ninguém me mata E eu também não consigo matar ninguém E se eu sou imortal no jogo Então significa que o jogo não tem desafio algum Pra que... então Eu tô jogando isso só pra... Aprender? Me mate agora, por favor Poxa vida Pior que esse jogo tem muito potencial O Mickey tem várias animações diferentes Isso é algo especial em um jogo de NES Ele anda abaixado E até se limpa quando sai do buraco E isso é bem bacana Mas quando o jogo tira todo o desafio Como que isso ia deixar as crianças interessadas em jogar E ainda aprender? Pô, eu não ligo muito do jogo ser educativo Eu mesmo quando era moleque joguei vários jogos educativos E acho que esse tipo de jogo tem que ter algo pra manter as crianças entretidas Tipo o Math Blaster Que era um joguinho que ensinava matemática Nisto o Mr. Cake pira Piada interna da colônia fãs Eu mesmo odeio matemática Mas adorava esse joguinho Pois era bem animado pra época Tinha bons desafios E personagens interessantes Outro exemplo é Carmen Sandiego Esse jogo é foda Transforma você em um detetive que precisa prender uma super ladra E ainda te ensina geografia Sempre precisando coletar provas e correr contra o tempo Assim adicionando muito desafio Mas esse jogo não tem nada disso Talvez eu seja um pouco velho demais pra jogar esse jogo E agora eu to pouco me fodendo E só quero passar as fases correndo mesmo Pra chegar logo no fim do jogo Aquelas letras que você encontra no meio das fases mesmo São inúteis Não te dão nenhuma recompensa Você só vê o que a palavra que se formou significa E pronto Fica por isso mesmo Agora você sabe como se escreve em inglês Chave Ou cachorro Ou morcego Você não ta aprendendo muito jogando isso? Não acha melhor parar Antes que você vire um nerd sem vida Sem falar dessas imagens fodidas Que sério É comédia pura Tipo A orelha É uma orelha Meu Deus Ou a perna Que é uma perna amputada Eles não podiam desenhar uma perna mais bonitinha Pelo menos? Eu já não aguento mais isso E pior que esse jogo nem é tão interessante assim Eu não sei porque eu to fazendo review desse jogo É uma perna de tempo E vocês provavelmente devem estar entediados TEM TEM Acabei de tirar a ninja caia Sem ser mistente Sem truque nenhum Que mutato tá aqui Sabe o que eu acho? OOOOOOI Eu acho que você devia parar de me infernizar com essa merda OOOOOOI Você é da dama de Old Gamer agora Você era o cara da nova geração Dos Scravx e tal Fique sabendo que eu zerei isso ai que eu não usava fraldas Ah Você não passa de um segundo player Você tem que sair mais da minha sombra Mas eu só queria Oh boy Eu não quero mais abrir o que você quer Eu só quero terminar esse jogo agora Ah 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 As fases não são 100% ruins Em algumas até que são bem criativas As fases das pirâmides por exemplo são grandes labirintos Você consegue até que se perder um pouco nessa jossa Já as fases de neve são as melhores Pois você pode fazer isso Adoro esse barulhinho A música é estranha Só existe uma música Porém ela tem algumas modificações Por exemplo essa Que parece aquele assobio dos comerciais daquele deodorante Old Spice Ei vai falar que não E goddamit O fato do Mickey falar sempre a mesma frase Piora tudo tuba pivão ou pode o o o já O já o o o o o o o o Eu sei que não cabe muita informação numa fita de NES, metade dessa fita deve ser só essa frase mesmo Mas poxa, se é pra ele ficar repetindo isso toda santa hora, então era melhor ele não falar O Mario não falava, e esse jogo simples era awesome Ok, faltando poucas letras pra acabar Acredita que eu tô quase no final do alfabeto e esse jogo não teve quase nada de interessante? E o pior é que tem muita coisa inútil nas fases Tipo, aqui tem essa tora boiando na água pra mim usar como barquinho Pra que se posso nadar e o Mickey nadando é mais rápido do que essa tora? A única fase realmente legal foi essa de neve, pois é só sair deslizando Ah, depois que você pega a letra de uma região, você pode entrar de novo nela Assim você vai numa espécie de outra fase desse mundo Quando pega todas as letras desse mapa, ele fecha O jogo sendo assim, você deve apenas ir passando as fases e ignorar as letras Pega só o bloco do final delas, pois é obrigatório Tirando assim toda a estratégia que esse jogo poderia ter Tornando essa tela de seleção de fases inútil E pegando a última letra, que é o W Só pra me trollar mesmo, sempre fui o último da chamada por isso Você vê o final do jogo, que... Você esperava o que de um jogo educativo? O legal mesmo é que esse jogo tem mais gente nos créditos do que Santa Claus Save the Earth E isso mostra o nível daquele jogo fodido E esse foi Mickey e Safari em Leatherland Tipo, eu acho que esse foi o review mais inútil que eu já fiz até hoje nesse canal Quem que já tem interesse de ver um review de um jogo educativo do Mickey? Sério Deve ter sido bem desinteressante Eu não duvido que eu perca uns 10 mil inscritos depois desse vídeo Bom, falando nisso, eu acho que eu fui meio cuzão com o Fresh Onde será que ele tá? Posso entrar? Ótimo, ótimo Mas me diz aí Esse trovão não foi intencional Mas me diz aí, foi fácil de achar o prédio? Não foi de achar não Tem um novo chamativo bem no topo do prédio Isso é verdade Bom, mas o que devo prazer dessa visita inesperada? Ah, é que eu quero vender a casa Ótimo, mas o que fez você mudar de ideia? Ah, nada especial Não adianta mentir pra mim, garoto Eu gosto de ver o ódio nos seus olhos A amargura no seu coração Você brigou com o seu irmão, não foi? É, ele foi um cuzão amigo Ah, ah, imagina Bom, eu sinto muito ódio em você Bom, mas diz aí Você precisa de dinheiro, certo? Ah, sim Quem não precisa de dinheiro? Quero entrar pro lado negro da força Ah, ah, esses trovões Eu te quis dizer, trabalhar na minha empresa Ah, eu não sei Ah, é que eu tô precisando de um braço direito Mas chefe, você ainda tem a nu? Ah, ah, você ainda quer esse emprego, senhor Fresh? Que? O que eu tenho que fazer? Ótimo Ah, ah Acabe com ele Ah, ah Ah, chefe Por quê? Por quê? Porque ninguém gostava de você Ora, ninguém fazia memes de você na internet Oh, ótimo Ótimo A sua viagem ao lado negro da força já está completa Eita Eita que foi bem rápido, hã? Agora você pode me chamar de... Mestre E você será conhecido como Dart... Fresh Sim, meu mestre Esse foi feito de chroma key mais fodido que eu já vi Levante-se Dart Fresh Temos trabalho a fazer Haha Aldir nos travões Ah, oi Fresh Que bom que já chegou É, oi Aproveitem que está aí Por que você não pega as ferramentas de 64 para a gente jogar multiplayer Ok senhor deles Caminho Fresh Vai do eu Vai do eu Não liga pra esse jogo que você tá falando Nossa, nem eu entendi o que eu falei Mais desafiadora do jogo até agora Ai meu Deus, eu lembrei O que eu acho que você sabe a pete Oh boy, você acha É belecível Olhando pro cara dele Ah, que do meu chapéu Isso é tão risado Eu sei no paraíso Eu posso ir nos seus olhos O ódio, a armar A armadura Não adianta mentir pra mim Eu posso ir nos seus olhos Não adianta mentir pra mim Filha da puta Quero entrar no lago... Que lago? Quero entrar no lago negro A gente vai de sulquinha O senhor Fresh Vou ainda... Ótimo Ótimo Desafinado Ótimo Ei Ei Ei, valeu pra assistir Se curtiu, dá o seu like, etc E sorry pelo jogo chato dessa vez Mas espero que curtiu o desenrolar dessa gabinete Se você não conhecia, assista nossos outros vídeos para conhecer melhor Se já conhecia, deixa aí sua opinião Porque a porra tá ficando séria Hehehe Oh, by the way, um dos vídeos que estão em cima é do Muka Muriçoca Onde eu tô nubando no Warface Eu nunca joguei aquilo e os cara me botam numa fase hard, pessoal doido da porra E hey, que tal curtir a nossa página no Facebook para mais novidades? E se você é nintendista, curta a página nintendista, pois é awesome! Vira e mexe, a gente pode se trombar por lá Ah, eu tô sempre comentando Hehehe Falou aí e até o próximo review Ou até o próximo episódio da nossa novelinha É... Sério, espero que vocês estão curtindo mesmo Falou e até a próxima, se cuidem!